Música Olá amigos do canal, eu sou o Luiz, hoje juntos vamos numa viagem do tempo aí, mas conhecemos um equipamento muito sofisticado pra época, e é um tape deck gente, isso mesmo, ele grava cassete, tem gente que não gosta, não curtiu, não conheceu, é, a gente entende isso aí né, mas quem, como eu, teve acesso a equipamentos similares, mas com certeza mais econômicos né, mais simples, quando a gente chega num aparelho desse tipo, a gente fica até emocionado, tá certo? Então, vamos ver que equipamento que é, as inovações que ele trouxe pra época, né, como que ele grava, como que ele toca, a gente vai ver isso agora. Agora, ó, esse é um aparelho japonês, já começa aí né, tem pedigree, e ele funciona em 120 volts, tá certo? O modelo dele, CTM5R, um equipamento que vocês vão gostar bastante. Cabo de força, bem reforçado, original, alongado e em excelente estado. Todo o painel traseiro, com todas as etiquetas que vinham na época, de fábrica, e todos os dizeres também, aí o aparelho tá com o painel traseiro em excelente estado. Aqui, as conexões RCA, pra você gravar e reproduzir também, e aqui o gabinete dele, né, o aparelho, realmente, como, venho de fábrica aí, sem dúvida. O pessoal, às vezes, fala assim, ah, mas tá faltando dois parafusos, já comentaram em vários equipamentos desse gênero. Não está faltando, nem furo tem lá, tá gente? Tá, os parafusos de fixação estão todos aqui, ó, tá? Não se enganem com essas furações e esses recortes, né, tem esse tipo de... Isso aí, provavelmente, eram gabinetes utilizados em mais que um tipo de equipamento. Por isso que vem assim. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta pra testar esse tape deck. Virei o deck painel, nós vamos, então, agora sim, ver como que funciona aí, esse deck de magazine, né, esse deck que tem um compartimento pra seis cassetes. Vamos ver como é que ele faz, ele grava, como é que funciona, né? Então, ele tem aqui, etiqueta de fábrica, mostrando o posicionamento da cassete. Na verdade, a gente pode pôr de qualquer lado, mas isso é pra gente não perder a referência, né, de que lado tá, como que a cassete tá rodando, porque esse aparelho também é auto-reverse, né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada primeiro nele aqui, geral, né, você tá vendo aí, ó, o aparelho é muito sofisticado, uma classe total, CT-M5R. Eu vou ligar aqui, ó, display bacana, ele tá lá já fazendo, né, trazendo as informações todas aí, fazendo a checagem, né, se tem fita, se não tem, se você tiver fita aí dentro, esqueceu aí dentro, ele vai acusar que tem. Então, ele é um aparelho de seis gavetas, né, e a gente vê aqui no display seis gavetinhas. Essas gavetas, elas são disponibilizadas aqui em dois quadradinhos cada uma, né, de um a seis. Quando a cassete está no primeiro compartimento, você colocou aqui na gaveta, vai acusar nesse quadradinho de cima, o maior. E quando ela estiver pronta pra tocar, vai estar em cima acusando no quadradinho menor, né, nós vamos ver isso aí com bastante cuidado. Vamos dar uma olhada aí na tampa, né, vamos abrir, ó, que show, começa na abertura, vou apertar aqui, ó, é um show total. Eu fico realmente encantado. Nós vamos colocar duas cassetes, uma pra gravar essa primeira aqui, ó, primeiro compartimento, tá, nós vamos gravar esse lado aqui, tá, porque eu vou usar o esquema dele trabalhando retilineamente, não com, é, não com reverso, tá. E vamos colocar uma fita gravada de rock aqui, tá bom? Então, elas estão na gaveta, a gente vai guardar a gaveta, pronto. O que aconteceu até aqui? As cassetes estão aqui no cantinho, ó, tá, acho que dá pra ver, tá. Ali, ó, as duas cassetes. E elas estão nas gavetinhas aí, ó, as outras estão vazias, tá vendo? As duas primeiras aqui, ó, tá informando, inclusive os rolinhos, né, É um show, gente, demais mesmo. Logo aqui embaixo, você vai ver um, dois, três, quatro, cinco, seis, cada botãozinho desse corresponde a um compartimento, tá certo? Então, o primeiro aqui abre e fecha, o segundo, terceiro, quarto, aí assim por diante, vai, né, acusando os outros compartimentos. Aí tem as várias informações aí do menu, esse tipo de coisa, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a cassete 2, ó, eu vou apertar 2 pra tocar. Ó lá, ela vai dizer o quê? Que está pronta pra tocar, quer ver? Ela vai parar, ó, tá prontinha pra tocar. Fez a configuração aí, tá. O que que aconteceu aqui? A gente vai ver aqui na gaveta, só tem a primeira do cantinho. A outra não tá mais. Ela fez esse percurso aqui, ó. Veio aqui, veio aqui e veio aqui. Ela parou aqui, onde tem a cabeça de gravação aqui. O mecanismo desse aparelho é algo perfeito. Não gosto de usar essa palavra, mas é impressionante a precisão do mecanismo desse aparelho. Então, antes de tocar aqui, eu vou mostrar pra vocês os aparelhos que nós vamos utilizar, né. Um STR-800 da Gradient Receiver, né. E vamos utilizar caixas de som Vox TR-10. Além do nosso Guerreiro Pioneer série DS-104, tá. Esses são os equipamentos pro vídeo de hoje. Então, ela tá prontinha lá pra tocar. O que que a gente vai fazer, ó. Tem as teclas aqui de baixo. Avanço, né. Retrocesso. Tocar para a esquerda, tocar para a direita. Pausa aqui. Pausa não, stop, né. A pausa fica aqui nesse lado, que é o setorzinho de gravação. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Play. Vamos ver o volume aqui. Tá tocando uma cassete minha aí, né. Antiga, tá. 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 Beleza, tocou, né. Agora ela tá lá. Ela está aqui, a cassete. A gente tem que tirar ela pra gaveta novamente. Gente, como é que a gente faz? Vem aqui e ejeta ela. Olha lá. Ela vai avisando. E ela já chegou aqui, ó. Tá. Já chegou aqui a segunda cassete. Então, elas continuam lá aqui nas gavetinhas da esquerda. A gente tocou a segunda. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pra primeira lá, ó. Que é a cassete que eu vou usar pra gravar. É uma cassete normal, né. Ela identifica aqui, ó. O deck identifica que é uma cassete normal. Ele já escreve aqui, né. Já mostra, né. Se fosse Clomo, Metal, ele iria mostrar também. Ele identifica automaticamente. Ele tem inúmeras funções aqui, né. A gente não vai, claro, falar de todas. Só as principais. Mas tem uma muito legal, que é Random. Que é de randomizar, né. Ele faz uma escolha aleatória. Quando ele tem aqui, por exemplo, seis, quatro cassetes. Você aperta Random. Ele vai escolher uma cassete. Ele põe pra tocar. Ele escolhe. Isso é muito legal. Bom, vamos lá. Vamos gravar. Eu vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui. Play Rec. Opa. Aqui, tá. Play Rec. Play. Pause. Vamos ver se eu acertei aqui. Não. Tá paradinho. Tá no pause. Beleza. Então, ela tá pronta pra gravar. Ela tá aqui na pontinha. Né. E vamos zerar. Onde é que zera aqui, ó. Reset. Zerou. Tá. Aqui você tem o nível de gravação. Eu não acertei o nível de gravação. A gente acerta rapidinho. Opa. Play. Vou soltar ela. Já soltei, tá. Então, tá gravando. Vamos baixar o volume aí. Ó. Tá, né. Demais, né. Tá gravando muito alto. Eu vou baixar aqui. Tá. Senão vai ficar muito saturada a fita. Tá. Prefiro aumentar o volume um pouquinho. Mais ou menos aí, já é um bom nível pra gente gravar. Tá certo? Aqui vai ter sempre um indicador, né. De rotação da fita. Né. Se ela tá indo rápido. Se ela tá indo devagar. Aqui tá indicando gravação. Então, aqui vem, na verdade, todas as informações necessárias pra você utilizar legal esse deck. É um deck muito show. Aqui, né. Claro. O contador. A gente já resetou. Agora ele tá contando. Ele tem Dolby, né. E o Dolby dele, você controla aqui, ó. Ele tem Dolby B ou C. Quer dizer, só os equipamentos mais sofisticados chegam nesse nível de atenção, né. Aqui nessa outra tecla, você controla o Reverse. Se ele tá tocando continuamente, como está aqui. Ou se você joga pra direita, ele vai tá fazendo o modo Reverse. Tá. Então, é... Aparelho show. Aqui a gente vai ver o que mais, ó. Super bacana. Você tem um balanço de gravação. Pra você compensar, né. Quando ele tiver um canal gravando mais que outro aí, por efeito até da música e você quer compensar, você usa o balanço de gravação. Então, o aparelho que traz aí controles, teclas e novidade que não acaba mais, né. Esse é o CT-M5R da Pioneer. Aqui, o aparelho indicando aqui que ele é auto-reverso também, né. A aparência dele, assim, é uma aparência de novo, né. Um aparelho que não tem nenhum risco no painel. Não tem manchas, nada, 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 nada. O gabinete em cima, mesma coisa. Aparelho super preservado, né. E que tá funcionando aí maravilhosamente bem, né. E vocês vão conferir comigo daqui a pouquinho a gravação, né. Se a gravação ficou legal ou não. E aqui já deu, né, o suficiente aí pelo menos pra gente testar a gravação. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos parar aqui o CD. Ele parou. Aí já não tá emitindo mais nada aí. Ele só tá com indicação, né, que tá rodando. Vamos dar um stop aqui, tá. Vamos voltar então a fita até o início. Olha lá, vai voltar. A gente vai chegar ali no zero, né. O próximo, vamos dar um pouquinho pra frente. Aí, tá bom. Assim dá pra gente ver como que ficou essa gravação. Eu vou aumentar o volume. E muita atenção pra ver a clareza da gravação, tá. Vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri que essa fita que estava tocando que foi gravada, a gente retorna ela e ela vai voltar ali pra gaveta já voltou aqui e aí sim você pode abrir o compartimento e estão aí as duas cassetes que nós começamos a brincadeira, parece mágica mas não é, é tecnologia e antiga, viu gente aparelhinho aí tem bons anos e olha só o que a Pioneer já fazia pra gente aí eu fico por aqui, agradeço como sempre a atenção de vocês, você gostou do vídeo, dá um joinha, dá um like você gosta desses tipos de equipamentos modulares, se inscreve no canal, compartilha também e você vai caminhar com a gente aqui nesses vídeos, por esses aparelhos antigos, um grande abraço a todos, até lá